Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, manos Na parte anterior, que foi a parte 15, nós estamos na parte 16 agora A gente enfrentou aí os dois irmãos, filhos do Thor, foi uma luta insana E inclusive enfrentamos a primeira Valkyria do jogo, então teve duas batalhas de chefes muito maneiras Só que agora na nossa parte 16, antes de prosseguir, eu quero explicar algumas coisas pra vocês aqui Pra gente se situar em tudo, porque já abriu tanta missão secundária, tanta coisa no mapa Que eu quero explicar pra todo mundo ficar aqui entendido de tudo que tá rolando do jogo e de onde a gente tá partindo Então vamos lá, primeiro, a gente enfrentou a Valkyria, mas por que eu não vou atrás das Valkyrias já, agora? Tipo, vou matar todas agora, porque é o seguinte, as Valkyrias são chefões opcionais E eu conversei com o Bruno da Popverse, que já enfrentou elas, já zerou o jogo, ele recebeu bem antes de mim Então ele me falou que as Valkyrias são muito difíceis, tá ligado? Muito difíceis E, o que eu decidi fazer então? Já que elas são difíceis pra caramba, e são várias, e tem algumas que são escondidas Eu vou deixar pra depois de zerar a série aqui inteira Eu zerando a campanha principal, eu faço, sei lá, um vídeo já, mostrando todas as Valkyrias Enfrentando todas num vídeo só, eu acho que ficaria muito maneiro, né? Mas, só pra explicar pra vocês, esses símbolos aqui, ó, né? São justamente as portas fechadas lá que eu já encontrei, onde tem uma batalha com uma Valkyria Então, a maioria delas eu já tenho localizadas onde estão, tá ligado? Sabe, eu fui lá, eu peguei o cinzel lá no Gigante Caído E agora aquelas portas que eram fechadas eu posso abrir, fincando o cinzel Vocês viram isso na parte 15, né? Então, eu já descobri algumas partes, é só ir lá, abrir e enfrentar a Valkyria Só que elas são muito tretas, então é melhor a gente tá upado, tá bem mais forte Pra ir atrás delas e você parar pra fazer um vídeo só Agora é o seguinte, vocês estão vendo aqui no mapa, né? Aqui é a parte central, é Midgar, onde tem o Lago dos Nove Que é onde tem aquela área lá, onde tem a loja do Broc E onde eu posso acessar outros reinos, né? E aqui pra vocês situarem onde eu tô Então é aqui que a gente tava, né? E a gente tava aqui, na verdade, no Tamur A gente tava passeando pelo Tamur, o Gigante Caído E voltamos aqui pro centro, onde a missão principal é aqui Onde a gente vai lá pro cofre do Tyr Que fica debaixo da ponte Pra pegar uma runa pra poder finalmente ir pra Jotunheim Quer ver, ó, o que tá dizendo, ó É... pegamos um cinzel E aí tem um outro cinzel que a gente precisa pra esculpir E... ah não, então a gente pegou o cinzel e agora vai usar ele pra esculpir uma runa Pra ir pra Jotunheim a partir do cofre do Tyr Então é uma loucura, a campanha ainda vai continuar Só que, ó, seguinte Vou mostrar alguns símbolos aqui Esse símbolo aqui é o da... 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 da viagem rápida da Idrasil entre os lugares, né? São portais, então aqui é o principal do Broc Então tem outros lugares pra eu poder visitar, fazer viagem rápida Simplesmente isso Esse símbolo é o da missão, símbolo da mãozinha Esse aqui é o das Valkyrias, né? Esse aqui é o das lojas, né? Ó, por exemplo, aqui, esse pequenino, a bigorninha São as lojas espalhadas pelos locais Sejam lojas do Sindri ou do Broc Esse aqui é o símbolo de... Sabe aqueles... aqueles feixes que eu abri? É um feixe Você abre ele e vem inimigos de dentro Até que eu... eu arreguei pra alguns Porque eu tô tomando hit kill nessas partes Então... então aqui se eu quiser voltar nessas fendas, né? Feixe é fenda Eu consigo enfrentar esses inimigos É só ir até lá Só que são realmente muito difíceis pra enfrentar... enfrentar agora Vou esperar upar ainda mais Porque eles estavam me dando hit kill, mano Então é uma mulher insana E esses símbolos aqui são de missões secundárias Essa aqui, ó, Anatomia da Esperança É aquele que a gente encontrou um cara semi-morto lá A alma do maluco que pediu pra encontrar os ossos da esposa dele Então aqui estão os ossos dela separados, né? Só que... seguinte Enquanto eu tava dando uma explorada e entendendo tudo aqui Eu encontrei novamente com o Sindri E ele nos deu uma missão secundária, cara Sim, se liga, olha o diálogo que eu tive com ele Eu acabei gravando fora do ponto aqui, né? Então esse é o diálogo que você conversa com ele Pra ele te passar a missão Quero pedir um favor Olha aí, ó, desbloqueou a missão caso de família A gente tinha invadido... A primeira missão dele a gente invadiu o cofre de Fafnir O depósito de Fafnir E agora a gente vai pra outro lugar Pra achar coisas que os caras roubaram de lá Que é aqui em cima, ó Na missão caso de família, né, cara? Do SBT, tô zoando Enfim, na missão caso de família Então eu já estou aqui Pra pular um pouco o tempo aqui Pra não enrolar vocês Eu já estou chegando aqui, né? Aqui é o portão de entrada Pra chegar na missão, né? Acabei de chegar aqui, ó Abri o portão Então vamos continuar E eu aproveitei também Fiz vários upgrade no Kratos Upgrade no Atreus Pode ver que o Atreus Tá com uma roupa diferente agora, ó Uma roupinha vermelha Não está mais combinando comigo Porque ele agora tá com mais É... 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 Já vem estourando tudo Tem um golpe que eu paro de atacar E ataco de novo, ó Ele começa a girar Um machado Pra pegar em área Então eu fiz bastante coisa Dei uma explorada Entendi melhor Em que situação estamos E estou já na frente Da missão do Sindri Então vamos fazer o seguinte Nessa parte aqui Nós vamos completar Essa missão do Sindri Que são sempre curtinhas E voltar pra campanha principal ainda Pra achar lá A runa que a gente precisa Pra ir pra Jotunheim, beleza? Se você não for inscrito Já se inscreve no canal São vídeos todos os dias God of the Force 2 A 3 vídeos por dia Até zerar E deixa o like pra ajudar Mais historinha deles aí, ó No início, havia Guirunga Gap O grande vazio Ainda não existia um reino Somente forças primordiais Havia o fogo E havia o gelo No vazio eles se encontraram Produzindo Ou eu te conto essa história depois Ah Você então pensou Porque a gente chegou aqui Então tá, né Depois ele termina de contar Beleza Aqui está o Sindri Quando encontrarem a pedra Guardem com extremo cuidado É uma relíquia De valor inestimável Beleza Então vamos continuar Só pra lá Eu já fiz upgrade em tudo aqui Então vamos continuar Beleza Então eu espero que tenha Ficado tudo explicadinho Você lembra, né? Na missão que a gente fez no Sindri Eu não queria que ninguém entrasse A primeira a gente encontrou A alma do pai Que foi traído pelo filho Deve ter um jeito de abrir o portão Talvez com uma rota d'água grandona Foi o que pensei Vocês lembram, né, velho? Não lembro que parte foi Tá aparecendo o card da parte aí Não despece a atenção, garoto Beleza Beleza Nossa, se ferrou Ah, ele explode Olha eu, esquecendo disso Vamos ferrar Toma Já era, explodiu Esse cara explode tudo, né, mano Vamos fazer um golpe novo aqui Ó Ó Ai, vai explodir Ai, caramba Não dá pra testar Esse estilo da mãe Eles explodem tudo Ixi, olha a bruxa Pera aí Mata esse cara aqui A gente pega a bruxa Aí Não guarda o machado Acerta ela Aí, garoto Boa Vai, toma Ah, tá enchendo rapidinho Acerta ela Não deixa não Toma Beleza Ok Será que a gente vai matar? Acho que vai Olha a força Só Ó Ó Já era Você me dá medo Às vezes Você não viu nada, garoto Acho que pegamos todos Beleza Sua vida Usa Porque explodiram em mim Hum Não pode atravessar aqui Tá tudo cheio de Veneno Vamos lá Bom que essas missões secundárias São muito úteis, cara Com elas que você pega muito item Muita XP Muito tudo E fica bem preparado Pra campanha Pros chefões, né Eu espero que vocês tenham entendido tudo, cara Tentei explicar tudinho pra vocês Pra não só eu ficar situado De tudo que tá rolando Mas vocês também ficarem, né Mas vocês também ficarem, né Pega aqui Ah, aqui só era pra pegar isso aqui Então volta O objetivo era pra cá mesmo Ah, tem a roda ali, né Beleza Ah, abre os portões ali, ó Aí sim Olha, agora Saiu Tá tirando Mas vou do outro lado Ah Pulou Aí O que é isso? Tá enchendo vida, maluco? Tá tirando? Ah, droga O que é esse bagulho aqui, véi? Tem que achar Ah, é isso mesmo? Vou só olhar se tem alguma aqui Se eu não tiver Vou ficar me matando, não Ó, agora é só fazer assim Haha, se ferrou Massa, velho Nossa, os combos vão ficando muito loucos, mano Tem coisa ali Tá Se eu não achar nada aqui Eu corto, mano Ó, aqui tem coisa pra pegar Errei, legal Pera Dois, três e vai Ok Então, parece que tem que achar runas Com esses símbolos aqui Aquelas de quebrar, tá ligado? Será que é isso, mano? Ou se tem alguma Se eu achar uma Eu sei que tem que pegar o resto Fica difícil, hein? Explorar Uma cavernão enorme, velho Ah Vou deixar isso aí pra lá, então Vamos prosseguir Pra não ficar amassante o negócio Viguinha E bora passar por dentro Opa, o que tem aqui? Dá pra escalar? Vamos ver Qual é que é daqui? Não é um corvo de Odin, isso aí? Podia ter atirado nele Só isso? 1200 Rektsilver Nada pra acertar aqui? Não Então foi só pra isso, mano Mas tem um corvinho Será que ele vai voltar pra cá? Espera Espera Aí Beleza Vamos ao barco Quando você fica bravo? Que? Como? As vezes Quando você acha que eu não posso fazer algo Mas eu posso Nem sempre é fácil saber que algo Tudo bem Eu entendo Sou pequeno Onde será que aquela pedra tá? Olha o troll ali tirando com a gente Vai trollzão Oi Olê Ah, puxa aí Ah, me pegou antes, velho Que mentira Sai Toma Carrega No troll a gente frente é muito fácil ele assim, né? Dois Três De novo O troll, o ogro O ogro a gente frente é muito fácil assim, cara Quer alguém pra matar? Tem inimigo aqui, ó Toma Toma Homem Esse cara é esperto, velho Daera Ah, maluco chato Não é o cara chato, velho Morreu? O jeito que o maluco O maluco morreu durão Vejo progresso Como diria o games Edu Morreu tudo duro Tudo duro Ah, caralho Matamos o bicho tudo duro ali Só tem vida Tem uma porta Acho que é na hora de voltar isso aqui Vamos continuar Vamos lá E toda missão secundária não é muito longa, né? Acredito que essa também não seja Ah, coisa com o moleque Lê Baúzinho Olha aqui, garoto Interessante Deu aí? Deixa eu ver o que ele conseguiu achar aqui Conhecer os Hazorafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalafalaf Que horror! Eles parecem tão amigáveis quanto o bando de Uvers. Que doideira! Pô, antes do grande dilúvio, cara. Então já aconteceu alguma coisa aqui, mano, nesse universo. Tô falando que aqui não tá tudo de boa, velho. Grande dilúvio, mano. Por isso que não tem ninguém em lugar nenhum, tá ligado? Só tem os anões, que podem ficar em qualquer lugar. Tem a Freya, tem os deuses. E o Kratos e o Atreus isoladões aí. Aí eu fico me perguntando mil coisas na cabeça com isso aí, velho. Atreuzinho, ó. Ah, é outra flecha! Vai! Ih, rapaz! Opa! Ali! Lutezinho. E aí? Aqui é o objetivo ou não? Não, parece que não. Tá tudo bem. Desce. Porrada nas caixas. Aí, moleque. Boa! Estão vendo que quando eu tô pegando loot aqui, dinheiro e tal, tá vindo muita grana, cara. A sólido escama de Jomungandr. Estou perdido. Onde é que a gente tá, já? Ai! Lobinho! Nossa! Numa só! Tadinho do lobinho, velho. Fico até com dó dele por um segundo. Olha ali onde... Ah, a gente tava ali. Nossa, a gente subiu aqui. Deu uma volta já. E aqui? Ah, não. A gente dá uma volta aqui só. Nada demais. Descer aqui? Pera, eu não entendi. Ah, tá. Aqui era só o barril. Nossa, tô confundindo tudo aqui já. O layout da fase, velho. Vai, sobe de novo. Continua. Ok. Pulinho de leves. Isso aqui é vida. O que aconteceu ali? Ah, aqui. Estamos no navio dos caras agora. Eles atracaram o navio aqui, velho. Opa. Ué. Cadê o bagulho que solta? Ali? Ah, aqui ó. Puxar o machado e descer. Puxar o machado e descer, vamos ver. Puxar o machado e descer, vamos ver. Nossa, os cara foi massacrado aí, velho. Esse é o filho. O filho do fantasma? Como você sabe? O símbolo é o mesmo da daga nas costas do pai. Ele conseguiu ser firme, mas não o suficiente. Ele foi traído. Traição gera traição. Pra mim, os outros não gostaram do jovem ter matado o pai. Ele achou que podia ser líder. Isso custou sua vida. Acho que sim. Olha só, rapaz. Nos pés dele. A pedra de amolar. Sim. Usaram pra bater na cara dele. Sério? O símbolo é todo limpinho. O símbolo é todo limpinho que vai gostar desse sangue aí. Poxa, um viajante. Nossa, esse é rápido. Caraca, calma aí. Tô louco. Esse aí é rapidão. Sai, viajante. Toma. inútil. Tô ali. Ele pegou. Tem inimigos lá em cima. Cerca ele. A tremai. Aí. Ah, acertou ainda. Botei. Botei errado. Pera aí. o novo cuidado caramba velho Olha o fulgado. Travai ele com essas porra. Vai sentir vida, será, mano? Nossa, não. Só foi bater mesmo. Sai! Já era! Olha o fulgado. O maluco está perdidão ali. Mata ele, pessoal. Boa. Beleza. Manopla das eras estilassada? Se o Sindri quer, deve ser bem útil. Uma relíquia antiga de Hel. Bom, os salteadores têm prioridades específicas. Se não brilham ou não dá para comer ou beber, pode servir para bater nos outros. Considerada poderosa demais para ser mantida inteira. Fragmentes de sua força jazem espalhados pelos reinos. Ver no menu. Ela está quebrada? Aparentemente está quebrada isso aqui. Eu não posso equipar. Ah, o meu talismã está carregando. E o que ela faz? Não fala o que faz. Vamos ver. Troféu macabro do viajante. Boa. 5 mil de grana. 3 explodos aqui. Dá para explodir desse lado? Dá. Ih, moleque. Passa aí, mano. Só você, ó. Esses viajantes são da hora, mano. Acho que com esse aqui eu já consigo fazer pelo menos um peitoral de viajante. Tá ligado? Valeu. 4 mil de grana e ácido sólido. Hum, acho que esse ácido sólido é o que eu preciso para fazer um peitoral de viajante que eu quero. Se eu não me engano, deve ser no arco do Atreus. Se eu não me engano. Tá, nada mais aqui? Não. Só o filho que se ferrou bonito. E ia retornar essa pedra para o Cinder. Olha, vê se chato. Ó, dois com uma só, hein? Ah, não morreu? Boa, mata, Atreus. Hum, tem coisa aqui no barco. Tem loot? Ah, o Atreus que lê. Ó, calma aí. Eu não consigo mandar ele ler. Nossa, tem muita coisa para ler, mas não estou conseguindo mandar ele ler. Pega isso aqui. Nossa, bugou tudo. Deu os comandos para as coisas, velho. Ué? Será que tem inimigo aqui ainda? Ah, por causa disso. Cuidado, pai. E nada, chegou um monte aqui, mano. Agora sim. Pensei que tinha bugado o jogo já. Eu tinha uns otários aqui. O que está escrito aqui, moleque? O que diz aí? Sim, senhor. Aqui diz falso líder. Isso está escrito por toda parte. Falso líder. Caramba. Vandrid escreveu isso sobre o seu pai, os outros que escreveram sobre ele depois que mataram ele. Ah, esses mapas aí que eu não sei onde está nada. Vamos ver. Na ponta do navio? Será que é isso? Em minha última viagem, meu navio foi assolado pelos trovões de Thor. Perdi as esperanças, mas o vento gentil de Njord abriu as nuvens escuras e soprou minhas velas. Escondi meu tesouro no alto, onde posso remar eternamente com os remadores de Njord. Caramba, parece que está fácil de achar isso aqui, velho. Deixa eu ver rapidão. Agora estou curioso, porque é grana, hein? Ah, não. Não é aqui, velho. Certeza que não é aqui. É em outro navio, velho. Parece. É em algum navio encalhado, mano. Uma estátua. A estátua do Thor atrás? É isso? Ou o de Njord? Encalhar de novo. Deixa eu ver rapidinho. Caramba, é difícil de achar, né, mano? Tem uma estátua enorme atrás com um remo, assim. Então, deve ser lá no meio da onde eu posso navegar lá. Caramba, é difícil de achar. Caramba, é difícil de achar. Caramba, por aqui. Sim, senhor. Por que eu só abri porque sim? Não era para a gente nem. isso era do filho nossa, tem um monte de olha o filho, pai enquanto você, olha o filho arrependido pai, enquanto você esteve fora caçando e saqueando, o vovô me criou ele me educou e cuidou de mim, eu o amava e você o apunhalou pelas costas eu odiava você, mas o tempo acaba mudando as coisas, o clã comemorou guspiram no espírito bondoso dele viam isso como sinal de uma liderança débil e por mais que eu deteste admitir os rafarmor prosperaram com você no comando, ah deve ser o nome do grupo, sei lá, é, acho que sim na infância jurei aos nornir que vingaria a morte dele fiquei mais habilidoso com a espada e você finalmente me passou a me notar ficamos mais próximos, mas os nornir não quebram juramentos, nem mesmo quando feitos por uma criança de luto o baú deles fora do depósito de Fafnir me fez lembrar do juramento, então o ciclo de traições continua, você matou o único pai que conheci mas mesmo assim estou arrependido e cheio de remorso, perdoe-me pai, perdoe-me cheio de remorso, estou arrependido então ele matou o pai não teria do que se arrepender não é? é, que tal a gente entregar isso para o pai dele, lá no depósito? olha, volte ao depósito ah, ia com outro objetivo então, encontro em outra saída ah, que eu acabei de abrir aqui agora eu confundi tudo é só entregar para o Sindre agora exato ah não, porque o negócio começou a rodar aqui dá para passar? não não, aqui ó que eu tinha acabado de abrir agora eu posso passar pega as coisas do mar aí ai, quem que saiu aqui? eu sei que tem um baú para lá então deixa eu pegar rapidinho superman punch resolve tudo acho que a gente vai terminar a missão já é só dar a volta basicamente só se tiver mais um chefão a caminho aqui tem duas coisas tem isso ah, tá aqui é tesourinho só isso beleza agora o que a gente faz? estamos perdidos? não não vai dar certo agora então, estou incerteza aí, deu uma volta agora é só falar com o Sindre aí, finalizar a missão sim, mas a gente acabou de sair olha o Corvo de Ibir oh, todo mundo falando junto Corvo de Odin encontramos a Pedra de Amolar ah, maravilha mas que manchas incomuns os salteadores usaram para bater no rosto de outro salteador ah, maravilha aqui, por sua ajuda punho dos Hazard Founders sai o nome do cara quero muito testar a nova Pedra de Amolar pode não parecer muito mas está quase timindo de tanta magia precisava de outra depois de emprestar a última para o meu irmão ele cuspiu nela pra lubrificar segundo ele eu nem pedi de volta isso aí eu consigo seu equipo aqui no meu machado eu tenho chance pequena de recuperar a vida com um golpe ei, Sindre você conhece o Mimer? se estiver falando da cabeça cortada que fica me olhando por favor, deixe longe não tem como isso ser higiênico nossa, que amável é ótimo te ver também, Sindre boçal esses diálogos são muito bons o que desejam bom pomo novo esse que eu adquiri nossa, é bom, mano para com o meu é que o meu é tudo 10, né esse tipo 5 na nota do Zezar ela estilhaçada por que eu não posso equipar ela? eu posso eu estou brisando bom, só deixa eu ver se eu consigo melhorar o Atreus então não, ainda não é endurecido não sólido como se vamos continuar e seguinte para eu não ter que então é o seguinte eu vou dar um corte agora só para a gente voltar para o depósito de Fafnir e falar com a alma do cara para devolver a carta do filho dele a gente não tem que ir até lá tá ligado? um monte de coisa vamos só dar um corte e daqui a pouco a gente volta voltamos aqui vamos entregar a carta para ele voltaram aqui para que, idiotas? querem minhas botas e roupas de baixo? achamos o seu filho ele foi traído também e achamos parte do diário dele parece que se arrependeu de te matar isso não adianta nada agora como foi? ele morreu lutando? achamos quatro corpos perto dele foram decapitados Vandred sempre deixou a espada bem afiada coisa que aprendeu comigo ele é um traidor maldito mas saber que está em Valhalla me deixa tranquilo obrigado olha aí o estilhaço de tiro que bom que a gente voltou aquele salteador não merecia a paz que ganhou talvez mas ainda é bom ajudar os outros até os mortos parece tanto sua mãe bônus a todos os atributos esse encantamento legal favor concluído o tempo cura tudo deixa eu ver aqui esse encantamento o louco cara valeu a pena voltar aqui olha só esse encantamento brother aumenta de tudo um pouco mano caramba equipa agora força rúdico defesa vitalidade sorte recarga louco hein curti deixar equipado e agora vamos voltar lá para o centro do bagulho aqui para o meio para a gente poder seguir para a missão principal beleza então eu vou achar a igreja do brasil que tem aqui perto e voltar aqui na loja do brock e a gente continua então mais um corte beleza chegamos aqui na porta para seguir a missão principal vamos lá aqui e aqui falta mais um e tá aqui explore o cofre de tir não acredito que a gente vai entrar no cofre de tir outro daqueles já aberto é tir mas falta o painel do meio espera pensei que tir fosse um deus não um gigante sim mas ele era amado por todos incluindo gigantes além de mim ele foi o único abençoado com a visão especial deles ei será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? vamos ler aí galutos vai em frente na verdade vem cá vou ensinar você a ler isso isso não é necessário você me ensinou tanto quero retribuir com alguma coisa legal Atreus vamos você já fala não é tão difícil aprender a ler eu sei ler garoto mas não essa língua já é meio caminho andado certo as unas representam muitas coisas diferentes podem ser deuses animais ou então foi rápido demais desculpe não é isso está sentindo o cheiro estou sim cheiro de chuva? eita rapaz você estragou tudo eu mereço aquele martelo mas agora vão achar que só consegui porque eu magrino foi vou ser uma piada mas se eu te matar ninguém vai rir de mim ninguém vai rir de mim não ah é mesmo mas eu vou saber muito sobre você você vai ser o meu novo irmão depois que eu matar o seu pai para eu acho que quebrou vamos lá não para trás até chorar de novo irmão o maluco sai chorando o garoto atreus você tem que levá-lo até freia rápido não tem outro jeito o maluco desmaiou com faltas veias saltadas na testa muito louca e o cara é mó cagão filho do thorn puta cagão oxe está tudo congelado o que está acontecendo velho pegue o bar a casa de freia não é longe nossa o moleque está virando zumbi nosso coerto sumou no remo vamos caramba o que está acontecendo está tudo congelando está vendo tudo frio velho a primeira vez com ateu sem falar nada o jogo fica um silêncio mesmo o coerto fala muito vamos voltar até ela e você meu chapa ainda mais agora que você matou a família dele ele não consegue ver a floresta de freia é a nossa melhor opção e se tem alguém que pode curá-lo ela o que está acontecendo com ele já vi isso em mortais algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física nunca em um deus mas um deus que se achava mortal que situação complicada já estamos chegando todo mundo está ligado quem é o Kratos nessa porra o Mimir principalmente ele é mais sábio de tudo só que eu estou curiosamente o que está acontecendo com a Atreus o que é essa doença o que é essa raiva essa ira o que é que falaram em momento algum tem um corte você sempre está ali perto da ação do que está acontecendo não tem um corte você podia cortar direto para a casa da freia não você vai até lá junto você vai viver isso junto com os dois isso é muito da hora o que está pistola? alguém chamou a serpente nossa o machado está bem louco olha isso que da hora muito detalhado e puerto os pistolões está impaciente não sobe logo essa josta desse elevador também? já dá para eu correr né mano você não está morrendo de pressa Kratos? a febre aumentou ele está tremendo é grave é melhor se apressar isso começa a ir rápido freia abre a porta nos ajude está ouvindo mulher é urgente eu sou uma deusa vá embora o menino está bom freia está doente entre não é uma doença comum a natureza do menino a sua natureza luta dentro dele eu fiz isso pode me ajudar claro tem um ingrediente raro que só existe em Helheim o guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele é o o reino dos mortos você conhece? esse não é um lugar de frio implacável o fogo não queima e nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama quanto aos mortos seu machado de gelo vai ser inútil você precisa de outra coisa então devo voltar para casa mexer no passado que jurei deixar enterrado quem você foi não interessa ele não é seu passado é seu filho e ele precisa do pai mano arrepiou aqui muito velho essa runa abre a ponte para Helheim quando estiver lá não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados não tem como voltar entendeu? garoto é, Mel vá depressa tem um caminho no jardim que leva ao meu barco pegue volte para casa mexa no passado faça o que precisar mas traga o coração do guardião da ponte e seu filho pode sobreviver agora caramba ele só posso contar com o passado maluco na última vez eu fui não tem razão por desconfiar de uma deusa não precisa explicar não pra mim não por isso eu vou cuidar dele promessa de uma mãe são dois deuses amargurados com os deuses né cara use o barco de freia para voltar para casa mano é isso mesmo que eu estou pensando creitão agora não tem com pressa você está bem irmão? farei o que for preciso me deixe cara primeira vez sem um atreus hein mano primeiro momento do jogo sem um atreus cara e o negócio pegando ficando feio olha aí ele fazendo assim caramba eu não acredito nisso ele pensando sobre o passado dele mano vai ser muito irado se eu estou pensando acho que é o que todo mundo estava esperando tá ligado as coisas estão ficando feias será que esses raios é Thor putaço com a morte do filho mano ele está lembrando de coisas ele está fazendo assim a gente vai pegar essa lamina do caos não é possível não é outra coisa tá ligado não é outra coisa não é outra coisa cara não pode ser outra coisa Atena como assim saia da minha cabeça caraca moleque eu estou muito arrepiado olha ela aí mano ela está realmente na cabeça dele ou ele está lembrando dela para de me dar perguntas e respostas jogo filho da mãe irmãozinho irmãozão cara Atena mano você lembra que ela falava com ele a distância né cara ela sempre falou com o Coitus na cabeça dele Cretos vá até o Olimpo Cretos siga teu caminho tá ligado tipo então deve ser ela mesmo isso aí deve ter sido ela não ele lembrando não uma miragem nada disso sabe o cara chega logo na casa do Cretos até pausei aqui até eu nunca fiquei tão tão desesperado com o bagulho só que é aquela caverninha no começo do jogo não é nossa isso aí eu acho que eu estou falando um monte mas esse silêncio essa coisa forte é meio que apresentando a ausência do Atreus né cara o Coitus não é ninguém sem ele tá tudo muito louco velho o que que tá acontecendo mano caramba vamos lá vamos lá com a nossa senhora então você saiu velho tá tirando só o auxílio da mão de gelo né então tá é pra ser assim então toma vai me pedir de entrar na minha casa que eu tô com medo pra caramba pra entrar tá tirando velho espera sai pra lá espera sai mano vai se ferrar deixa eu entrar na minha casa tem mais mais um monte eu quero entrar na minha casa sai daqui vai se ferrar morre tem um monte saiam na minha casa mata esse aqui eu quero pegar porque eu vim buscar pra eu poder ir pra Jotunheim pra Hellheim na verdade buscar bagulho meu filho cadê o outro tá tirando velho tá tirando comigo você vai me interromper de buscar bagulho pro meu filho e aí posso entrar eu posso vai entra ok então entra o que tá acontecendo com o mundo velho não onde ele tinha escondido o Atreus esse na saia que ele usava caralho caralho ela virando um caos moleque caralho você não pode se esconder Espartano você pode se distanciar da verdade o quanto quiser não muda nada finja ser tudo que você não é professor marido pai mas você nunca poderá fugir de uma verdade você não pode mudar você sempre será o monstro eu sei mas não sou mais o seu monstro deitam agora com o deus da guerra filho da puta caramba que do caralho caraca moleque eu to desacreditando maluco as lôminas do fucking vem aqui filho da mãe fazer aquele copo clássico vai nossa até pausei o jogo mano que é isso eu estou querendo brigar com o deus da guerra qual é que é hein qual que é a boa meu irmão eu sou o god do war estão realmente querendo fazer isso vem se é pra ser monstro bora ser monstro então filho da mãe que girado velho que girado velho caramba muito maneiro mano eu não imaginava tá ligado eu não esperava isso velho eu esperava que nunca ia ter nada assim limpeando direto com os jogos anteriores eu já tinha pedido desesperança já tá ligado você esqueça só no final mano nossa essas lâminas vão ser bem úteis em Helheim olha eu acho que vi uma porta pro reino entre os reinos ali bem no seu jardim pegue o atalho de volta ao templo de viagem entre reinos e vamos pra Helheim ok ai vontade de gritar mano que do caralho as lâminas velho as lâminas peraí olha aqui lâminas imbuídas com as chamas do submundo uma relíquia do passado do Kratos o deus da guerra que foda mano e dá pra equipar ela dá pra melhorar dá pra fazer de tudo também assim como o machado mano punhos de madeira mudar os punhos dela cara ela fica agora pra esquerda e eu não com o R2 não tem nada pelo menos por enquanto mas com o R1 eu posso jogar ela ó get over here deve puxar o inimigo cara mano que ira do não tem mais nada a dizer que irado cara e tem habilidade nossa tem uma árvore de habilidade só pra ela eu acho que já tô completando minhas habilidades aqui já tô super avançado não irmão tem uma árvore só pra ela ao correr pressione R1 para executar um poderoso ataque não já equipa 500 pontos só e aqui R2 para desfileir um ataque poderoso só nos inimigos no ar também e aqui ao mirar pessoal não irmão para empalar o inimigo e puxar até Kratos ah esse aqui já tem já tá equipado então ele puxa mesmo ele dá um puxão puxou pro Kratos execute uma sequência de ataques rápidos sem sofrer dano pra energizar as lâminas ó que da hora pode equipar porque mano eu não vou poder usar o machado lá em Helheim aí ó com R2 ele pega em geral pega em área mano caralho pensou na criança feliz o nome dessa criança se dá do videogame deixa eu ver pra onde a gente vai se a gente pode voltar pro Brock e ir pra loja loja do Brock tem que ir pra lá mesmo deixa eu ver é só pra lá mesmo vamos ver se tem algum upgrade na loja ou algo assim se ele vai falar alguma coisa e sem o Atreus garoto cara bom acho que você não tava falando comigo naquela hora antes de abafar sobre alguma coisa cara posso garantir que eu sou um confidente insuperável bom você sabe onde me encontrar a propósito eu já desconfiava que você fosse grego Athena você se entregou com essa muito bom que foda vamos logo vai achar essa porta logo o Kratos não vai falar nada o Kratos não fala porra nenhuma vai ser muito silencioso isso aqui só o Mimir vai ficar enchendo o saco agora que antes o Atreus ficava falando e o Kratos só resmungando cadê a porcaria da porta não chega logo no bagulho ae ae que cheiro de magia estrangeira minha santa vovozinha o que é isso nunca vi coisa assim deve ser herança de família não e nunca vai ser olha eu e meu irmão criamos o Mjolnir pro babacão eu entendo de qualidade e isso isso é especial ué cadê o merdinha ele adoeceu não o que houve aezir não a culpa é minha e é meu dever consertar isso as vezes todo mundo tem deveres né ei como eu posso ajudar sem fazer coisas quer que eu vá junto não o seu trabalho aqui já basta beleza e aonde vai com tanta pressa ao reino dos mortos hellheim vixe a coisa é séria eu vou ficar de olho em você brock pode aprimorar as lâminas do caos para reforçá-las crianças são fortes na idade dele eu cortei minha própria cabeça e ficou tudo bem depois eu preciso de uma chama do caos caralho aumento rúnico disponibiliza novas habilidades da unha do caos para aquisição com xp tá olha o pomo aqui do bagulho dá para melhorar não preciso de brasa ardente eu vou conseguir tudo aonde chance moderada de ativar um benefício que concede uma hora de fogo após um acerto cara que irado mano encantamentos para ah encantamentos é para geral posso botar encantamento nela pedra de ressurreição recursos ah olha comprar coisas escama de jomungan de fragmentos tá não agora não preciso comprar nada exatamente tá ligado só melhorar a minha última parte da cintura aí que eu não tinha melhorado ainda agora estou com tudo melhorado aqui desse equipamento e beleza deixa eu ver se eu posso equipar algo nela agora armas não posso equipar nada não tem ataque tem ataque só para ela cara tem especiais e tal só para ela mano cara vai ser nossa velho manos vamos terminar por aqui né agora é só a gente ir para Helheim cara não tem o que dizer eu não tenho o que dizer mano foda demais mano lâminas do caos cara vocês tem noção do que é isso vocês tem noção do que é isso maluco enfim deixa o gostei nesse vídeo esse vídeo merece o gostei deixa o gostei nesse vídeo e inscreva-se no canal se não for inscrito são vídeos todos os dias de 2 a 3 mil de God of War por dia até zerar então a parte 17 está vindo aí então fica esperto para receber tudo ativa esse sininho louco aí deixa o like que o YouTube entende que você quer ver beleza muito obrigado um grande abraço e aqui foi o Cisão da Guerra o gostão de Tala de Esporta muito foda